E aí, Zé Felinos? Hoje é domingo e a gente acabou de tomar um café maravilhoso com uma banana bem fit e três Reese's. Aí eu pensei, Reese's pode, né? Porque a gente está no carnaval e é chocolate com pasta de amendoim. Então tá bom, né? Tá liberado, então. Entendi. E daqui a pouco vai rolar um eclipse e eu tô nervosa porque há muitos anos que eu não vejo o eclipse. Eclipse anular. Ou a lua vai passar por cima do sol. É, só que é anular porque a lua não está do tamanho do sol, então fica aquela bordinha. Então é tipo um anel. Anelar, anular, tipo isso. É. Mais ou menos. Então é isso, gente. Roda a vinhetinha e venha acompanhar esse dia de eclipse, carnaval no Rio. Isso. Muita customização, muito samba no pé, muita escola de samba. Samba no pé, não sei, mas tudo bem. A gente vai gritar. Samba no pé, vamos ter. Vai gritar. Olha isso, gente. Ó. E ó, spoiler aqui, ó, da customização da Fran. Pena. Spoiler da nossa fantasia de hoje. Fran vai de sereia. Ah, tá. E eu vou de Capitão dos Andres. E aí o que acontece? A gente achou na nossa caixa, a gente tem uma caixa de artesanato que é assim, tudo que a gente acha que um dia vai poder usar, tipo pena, paetê, não sei o quê. E aí a Fran falou o quê? Que você nunca customizou? Nunca usei pena. Nunca usei. Nunca costumizei com pena. Na verdade eu queria peninhas bem fininhas, pretas, mas eu não tenho. E você viu que na camisa tem o laranja. É, a camisa é como se fosse um porro do sol com coqueiros. E aí o porro do sol bem laranjão, sabe? E aí você vai tipo de periquito. Que periquito, cara? Começa a falar que eu não vou, não, hein? Ela vai botar aqui e ela vai voar. Periquito, curucaca! E daqui a pouco vamos ver se vai escurecer isso. Eu acho que já tá escurecendo. Será? O ateliê de customização aqui em casa. Virou. Agora a gente tá quebrando a cabeça aqui. Quebrando a cabeça. Acho que eu vou fazer um abacaxi meio que pré-pronto pra só aplicar na camiseta também. E a Fran vai fazer o negócio com a pena. Fran, você já pode trabalhar em escola de samba. Já posso trabalhar em escola de samba. Deve ser legal, né? Fazer isso. É assim, óbvio que numa quantidade absurda... Deve ser muito interessante. Deve ser meio chato, mas imagina fazer uma fantasia. Deve dar uma emoção, né? Deve ser muito legal. Agora eu vou cortar o excesso aqui, ó. Ó, cortei um feltro aqui em um formato mais ou menos parecido com abacaxi. Tá meio estranho. Mas vamos ver como vai ser. Acho que vai dar certo. Vai, porque daí você pode... Faz aqui... É, só pra ter uma estrutura. Deu certo. Fiz esse abacaxi aqui. Mais lindo. Aí fizemos esse coração. A Fran fez as sombreiras da Paquita. Da Paquita. Com acabamento e tudo na lateral. Vai ficar aqui no ombro. Vai ficar muito legal. E agora, peguei esse porta-copo que é da Imaginário e vou tentar fazer uma costela de Adão com esse verde. Vamos ver se dá certo. Customização pronta. E depois a gente vai mostrar pra vocês como é que ficaram as peças na história e tudo. E estamos agora no almocinho que é box da Lulu. E saladinha, porque a noite já sabe que... Ontem já não foi... Hoje eu quero beber. Meu Deus. Hoje eu quero beber e quero ficar animado aqui nesse vlog. Não, mas beber animado com cuidado. Por favor, tá? Tá bom. Tá bom? Por favor. Tá bom. Carnaval bate aquela vontade de comer um doce. E aí a Fran, formiguinha também como eu, falou assim... Eu como um brownie, eu faço uma cocada sem lactose. Eu falei, vamos fazer a cocada sem lactose, porque coco faz bem. É. Não tem a lactose. E aí aqui ela já botou açúcar mascavo. Mascavo porque não tem açúcar. Vamos usar esse leite condensado de soja e coco. E um coco sem sal, sem açúcar. E aí vai misturar aqui e vai botar no micro-ondas, né? Tipo brigadeiro, sabe? Brigadeiro do micro-ondas. Cadê aquilo? Gente, o que aconteceu? Nem sempre dá tudo certo aqui. Acho que o coco tava estragado, né? Fui experimentar, tá horrível, tá com gosto de, sei lá, de... Sabão em pó. E ela tava ficando linda, moreninha, olha. Mas tá ruim. E aí? Vai ter que ir pro lixo? Uhum. Não é um cheiro de coco mesmo? Será que tá? Não, tá com um cheiro de azedo. Ai, não vou comer não. Não vai que a gente passa muito mal. Imagina, hoje na avenida e a gente... Não, não. Melhor a gente ir pro brownie. Vamos pro brownie, então. E a Fran fica muito triste porque o quê? Fala. Eu odeio desperdício. Odeio. E aí, já era. Mas olha. Tava na validade? Eu não queria confirmar não, mas... Tá bem vencido. Quando? Setembro. Ai, por que que eu não molhei isso? Dava tempo de fazer... Dava pra fazer um brigadeiro. Que ótimo. Vingança. Esquentei o brownie e achei um pedaço... Um pote de sorvete que tinha um pedacinho. E o sorvete tá na validade? Tá. Por favor, gente. E aí, a gente vai tomar um cafezinho agora. E depois vamos trabalhar um pouquinho. Um café light para todos. Muito light. Gente, pausa pra isso. Acabei de comprar lá no Pão de Açúcar, no supermercado. Essas duas plantinhas. Porque a gente tinha recebido esses dois vasinhos da loja... Loja Nana, né, Fran? Loja Nana. E tava sem plantinha. Então, vamos botar isso aqui aqui. Acho que vai ficar bom. Olha que fofurinha que eles ficaram. Os bichinhos com as plantinhas. Aí a gente achou melhor colocar dentro do potinho. Que fica mais fácil pra dar água. E... Enfim, a gente achou que ficava melhor assim. Ó. E tem esse. Com uma plantita. E esse com três. Adorei. Muito lindos. Amor, 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 me abraça, me beija, me laça. Fim joada. Tô aqui fazendo a capa do vídeo. A capa do vídeo da feijoada do Chacrinha. Aí achei a foto dele, achei da preta. Olha que maravilha. Vou tacar a gente aqui no meio. É, dá trabalho, gente. Dá. Isso aqui daqui a pouco fica bonitinho. Vai ficar lindo. Sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Vou me maquiar? Muito bom. Paulo Lindo, Rayane Elcântara, Pamela de Castro, maravilhosos. Poliana, Rayane, Natália Valentim, vocês são os melhores. Adoro vocês, seus lindos. Paulo é maravilhoso. Gabi Farias. Saiu, Nara, Freitas, adoro vocês. Vocês são maravilhosos. De banho. Gente, tá vendo? Obrigada. A nossa live é só elogio. Brincadeira. Eu pedi pra eles elogiarem, porque eu ia filmar. Fran é diva. Obrigada. Estão te elogiando aqui também, ó. Muito legal, Paulo. Marina Sena. Oba, foi notada. Marina. Ricos. Ricos ainda não. Enquanto eu tô aqui na live, a Fran tá se maquiando. Tá muito bonita, hein, Fran? Obrigado. Ó, como ela tá. Eu amo esse blush aqui, gente, que é o Terracota Light, número 2, da Guerlain. Acho que todo mundo tinha que ter esse daqui. Ou correspondente, né, pra sua pele. Então, partiu. Sabe por cair, hein? E aí a gente tá com essa blusa aqui, tá calor pra caramba. Já tá começando a pingar. A mesma roupa de onda. Mas é porque a gente vai trocar lá. Isso. E acabou que eu sequei meu cabelo. E vou com o cabelo bonitinho. É, tá bonito seu cabelo. E a Fran arrasando nas sardas de glitter. Carnaval. Então, já chegamos aqui no Bossa Nova Mall. E a gente tá indo pro credenciamento, que é no hotel Prod. Prod. Eu nunca sei falar o nome desse hotel. Prod. Que a gente ama. Amar. Que é o restaurante Vamo. Vamo. É muito bom. Eu amo, amo, amo. Que delícia. Vamos marcar de vídeo novo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Customizando, entendeu? Estamos aqui customizando. A Fran, ó. Como vocês viram, ela trouxe tudo pronto. A minha tá muito legal também. E a gente tá aqui com a Roberta, a coordenadora da galera do Instituto Zuzu Angel. Que eles customizam tudo. E aí aqui, esse ano, a novidade é que tem algumas salas. Uma patrocinada pela Cielo, né? E outra, e tem uma outra, de VIP. De VIP. Que é essa aqui que a gente tá, tá vendo? Que chique. Muito chique, gente. Eu tô apaixonada por essa cor aqui. Olha que linda. É um marrom. É um marrom. E a camiseta tá linda esse ano também. Tá maravilhosa. Porque é da água de coco e tem uns coqueiros. Depois vocês vão... Olha só como tá bonito. Muito legal. E a filha da Roberta segue a gente. É a Bia, né? Bia Guiá. Bia Guiá. E a gente vai mandar um super beijo. Hey Bia, se você assistiu esse vídeo aqui no YouTube, um super beijo. Sua mãe é incrível. Maravilhosa. A gente lembra do ano passado que a gente aprontou lá no Lagun. Foi, você não tava aqui e o seu não tá de novo. Todo mundo lá, eu fiz um abacaxi gigantesco. E a Roberta, meu Deus, você tá fazendo um abacaxi gigante. E assim, mas a equipe foi top. Maravilhosa. Lembra? Lembra daquele abacaxi gigantesco que você... Meu Deus, o abacaxi é muito grande. Abacaxizão. Mas esse ano eu trouxe pronto. Então facilitou, deu tudo certo. Arrasada. Exatamente. Hey, já estamos prontos. Olha só, olha só, olha só. Camiseta com abacaxi, costela de adão e penas. Papagaio. Periquito. Que periquito. Que caramba. E agora bora pegar o tranche e partir pra Sapucaí. Bora Sapucaí. Gente, tem até um macaco. Ó, pra não pagar mico no carnaval. Dez mandamentos para um carnaval sem mico. Bebê com moderação, saco vazio não para em pé, hidrate-se não é não, selfie. Bebê com moderação. Bebê com moderação. We're far apart, but we live together I thought we'd last longer than forever We're stuck on a bad track, leading us to nowhere Guess we're not as safe as we thought we were My thoughts stuck in a mad race, spinning at a high pace Filled with all the words that you never said We're both running out, running out, running out We're running out, running out, running out We're both running out, running out, running out Running out of air, running out of air Yeah, boy Chegamos na hora, chegamos na hora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E ele tava muito doido. Primeiro assim, eu não entendi nada. Eu não entendi nada porque assim, os paparazzi estavam tudo lá na avenida. E aí um monte de gente tirando foto com aquelas lentes de nome. Falei, gente, quem tá aqui? Não, isso foi engraçado. Quem tá aqui? Porque eu olhava pra ele e falava assim, gente, eu conheço esse cara de algum lugar. E ele tava do nosso lado o tempo inteiro. E os paparazzi tirando muitas fotos. Falei, gente, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Aí eu falei, eu acho que é o cara das branquelas. Aí tem uma menina que falou que era da American Pie. Eu acho que ele fez da American Pie também. Eu não me lembro. Mas ele, pra mim, ele me lembra as branquelas, a Britney. Total, entendeu? E aí eu sei que depois, passou, a gente não tietou, não fez foto com ele. A gente encontrou ele. Aí eu falei assim, hi, can I take a picture with you? Aí eu sei o seguinte, que ele pegou minha câmera e falou, câmera não. Aí a Fran... Muito difícil, ele é too hard. É, muito difícil. Aí a Fran, ah, vamos fazer com o celular. Aí ele pegou o celular da mão da Fran, ligou a câmera. Aí a gente falou assim, ah... Tipo, eu pego o meu celular e ele começou a passar. É, aí a gente falou assim, pelo menos tiro uma foto boa ele. Zoando. Não posso prometer, porque eu já estou bêbado. Aqui saí, saí. Fiquem preparados que é só uma. Aí fez um clique e é isso. A gente ficou horrível, tremido, mas tudo bem. Mas se você quer ver essa foto, vai lá no Instagram, porque provavelmente vou postar lá. Porque uma celebridade de Hollywood não é todo dia que a gente tem no nosso feed. Então se você quer ver essa foto que ele tirou assim, pá, e foi uma. Uma foto, não tem nenhuma ou duas. Ah, outra coisa. Ah, a gente achei que o sambódromo tem 700 metros. Ah, então, pra quem é sarado com a Mivete? Corre. Pra quem faz trilho? Ela correu o quê? Em dois minutos? Aquilo, não é isso. Caraca, 700 metros. Agora aqui, outra coisa. A gente chega em casa. O que tem na rua? Um cavalo. O que foi aquilo? A gente não filmou. Eu achei que eu tava vendo coisa. Um cavalo branco solto, sem sela, sem nada. Imagina, um cavalo aqui, gente. Ai, Jesus. Que mais de comentários. Enfim. Ah, tem umas coisas assim, né? Tem umas pessoas que são amigos de celebridade, que se sentem um pouco, que empurram. Enfim, coisas do carnaval, né? É, eu achei o camarote bem, assim, com bastante variação de comidas. Às vezes, até mais do que ano passado. Eu não lembro ano passado. É, eu acho que... Eu achei um pouquinho cheio. Mas, assim, em momentos muito específicos, né? Ficou muito cheio. Tipo, Sabrina, tava todo mundo lá. Então, você acaba ficando mais apertado e tal. E outra coisa, achei a organização incrível pra aura do credenciamento. É. Foi top. Carol Sampaio, um beijo. Beijo. Parabéns. E ela super querida, né? No final, ela lá dançando. Que eu gosto da Carol, que ela dança até o chão, né? Aí ela viu, abraçou a gente. A gente fez foto. Ela é muito querida. Achei que eles arrasaram em tudo. Enfim, acho que é isso. Me conta se vocês gostaram desse comentário pós... Pós final. Pós vlog. Comenta se vocês acharam. Ah, não, achei chato. Comenta também. Enfim, é isso. Tá bom? Um beijo. Ah, e hoje tem mais. Hoje tem mais. Hoje é hoje. Daqui a pouco a gente começa outro vlog de hoje de hoje. Isso. Tem mais algum recado? E a Fran regou ontem. Usou a Havaiana, tá? Gente, todo mundo tirando o sapato. Aí eu falei assim... Pois ela é de tênis, né? Faltava uma hora pra terminar, mais ou menos. Aí faltava... Foi quando a Salgueira entrou, né? E a Fran tacou o chinelinho no pé. Eu falei, não, não tem condições. Eu tô com o... Aqui, ó. A plantar. Tá muito dado. Não sei se eu vou de tênis ou se eu vou com uma sandália, ou se eu vou com aquele flat form, não sei. Não sei. Tá, outra coisa. A gente tá fazendo uma campanha de 80 mil no Instagram. A gente tá fazendo uma campanha de 50 mil no YouTube e 80 mil no Instagram. Isso. Então, o que a pessoa tem que fazer? A gente precisa da ajuda das pessoas. A pessoa tem que ir lá e ver se ela tá inscrita no canal. e se ela não tá, ela se inscreve e vê se ela segue a gente no Instagram. Se ela não segue, ela pode ir lá, clicar em inscrever-se. Poxa, gente, tem umas fotinhos tão bonitinhas, povo. Ajuda a gente, viu? Beijo. Beijo. Beijo.